Olá, 1, 2, 3 esportes no ar novamente e como sempre trazendo personalidade do esporte, hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo o técnico Luiz Gustavo, muito obrigado pela tua presença, um técnico que vem se destacando tanto no futsal feminino como no masculino. Masculino eu já te conhecia, Luiz, agora o feminino é novidade, né? Um prazer novo recebê-lo aqui no 2, 3 esportes. Opa, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Você foi atleta de futsal, conta um pouquinho da sua história assim como atleta primeiro, antes de chegar a ser professor. É, fui atleta, né? Era atleta da FUNLEC e aí lá consegui minha faculdade, né? Em troca... Você se doou no Zaltonini? É, foi na... Eu comecei... Escolar foi no Tic Tac mesmo, onde eu trabalho hoje. No Tic Tac, tinha aluno do Tic Tac, tá? Aluno do Tic Tac. Até o ensino fundamental. Isso, até o Rodrigo Bororó, que foi meu treinador lá. Sim, aluno. Foi meu aluno. Isso, é. Aí depois, quando eu entrei pra faculdade, né? Aí fui pra OCDB, fiquei um pouquinho lá com o professor... Você terminou o ensino médio lá? Isso. Ah, legal. Daí fui pra OCDB com o professor Paulo. Aí, na época, o Mauro me convidou pra sair da OCDB pra ir pra FUNLEC, que hoje é o presidente da federação. Sim. Me ofereceu uma bolsa na FUNLEC pra jogar pra eles e ele estudou em troca, né? Aí acabei indo pra FUNLEC. E aí fiquei lá na FUNLEC até formar. E depois de formar ainda continuei um pouquinho. Aí o Mauro saiu, é... Ele é até do feminino lá. Ele é até do feminino e do masculino também. E aí ele acabou saindo de lá da FUNLEC e acabei entrando no meio do adulto lá na FUNLEC mesmo também. Do masculino. Do masculino também. Mas como atleta, tanto do Tic Tac, praticamente ficou sempre o Tic Tac, enquanto atleta ali, sem ser universitário, né? Você escutou algumas competições. Lembra pra gente algumas? Sim. Inclusive Copa Lezinho. A gente foi campeão da Copa Lezinho. A gente escutou bastante Copa Lezinho, Copa Canarinho nessa época. Caça Canarinho, né? Caça Canarinho nessa época. Aí estadual, Copa da Juventude, que era escolares, né? Então você vivenciou bastante, né? Enquanto atleta, né? Todas essas competições aí, municipal, estadual. Sim, sim, sim. A sua competição internacional como atleta? A gente... não, não chegamos a participar de taça no futsal, não. Somente no campo mesmo. Porque aí também joguei na categoria de base do operário, né? E despeditei taça São Paulo, me profissionalizei. Você foi jogar campo no operário depois de quantos anos? 13, 14? Com 13 pra 14 anos, fui pro operário, né? De campo. E aí a gente conseguiu alguns títulos na base, né? E aí, no operário mesmo, me profissionalizei. Acabei jogando profissional pelo operário também. É, que ano que foi? Me profissionalizei em 2009. 2009. Aí fiquei profissional até 2013, onde eu escolhi ficar só no futsal mesmo. Então, aí você, nesse período, você... Quantos anos você tinha quando tava com profissional do operário? Eu me profissionalizei com 17 anos. 17. Você já tava na faculdade? Tava começando na faculdade. Começando na faculdade, não o CDB. Não o CDB. Depois você passou pro... Aí depois passei pra Funlec. Tá, aí como é que você... Aí você viu que futebol não ia dar nada. É, exatamente. Aí chegou num determinado tempo, assim, da faculdade, que começou a atrapalhar um pouquinho a faculdade, os treinos de futsal. Tava difícil se conciliar todos, aí... Você teve que optar. Tive que optar. Aí eu falei, ah, vou pela coisa mais garantida, que é o estudo, né? Então, me formar logo primeiro, depois a gente vê. Aí você, enquanto acadêmico, você foi atleta. Você chegou a já treinar enquanto acadêmico ou não? Foi depois? Sim. Não, não. É a escola, durante a escola, durante a formação da faculdade também, sempre fui atleta. Sempre fui bolsista. O esporte me deu muita coisa, principalmente o estudo. Sim. E aí você, então, quando o Mauro saiu, abriu essa oportunidade de você assumir o time adulto da... Da Funlec. Da Funlec. Isso. E, paralelamente, você tinha um trabalho no Tic Tac. Exatamente. Eu já, enquanto era atleta da Funlec no adulto, né? Eu já tinha começado a trabalhar com futsal na base, né? Lá no Tic Tac. Lá no Tic Tac. E aí surgiu a oportunidade do Mauro ter saído e aí o diretor, na época da instituição, fez o convite, né? Porque já tinha mais ou menos quase 10 anos de casa como atleta, né? E aí surgiu o convite e a gente foi, aceitou. Aí nesse período, quais as competições que você foi técnico da Funlec adulto, né? Aí na Funlec adulto eu fui campeão duas vezes dos Jogos Universitários do Mato Grosso do Sul, né? No Jumes. E fui campeão brasileiro do Universitário também, do Júbis, né? E aí temos o Estadual, temos a Copa ali de Cidrolândia. Ah, é uma Copa de uma rádio, né? Pindorama. Pindorama, isso. Então, tipo, tá a CSBT, então todos os campeonatos que tinha aqui no estado a gente participava. Participando do time adulto, né? Isso, time adulto. Aí você, dentro dessa, como treinador adulto, sempre trabalhando com o Tic Tac. Vamos falar um pouquinho do Tic Tac, porque eu acompanhei há muitos anos, né? O Tic Tac e você, como você falou, você participou como atleta, com a Pelézinho, depois como técnico, né? Isso. E de várias competições e é um trabalho bonito. Eu adoro a profetária da Ana Solange, né? A filha dela, que foi minha aluna, não se dever, né? Isso, a Dani. A Dani, né? Elas são pessoas, assim, que eu gosto demais delas, né? E sempre, assim, elas participaram da Escola Pelézinho, a gente sempre estava junto, né? Desde a época do Rodrigo, né? Que era o técnico, que era o treinador. Então, assim, eu acho muito bacana o trabalho que é feito lá na escola e o apoio que você tem lá. Você tem um apoio muito grande delas, né? Sim, sim. Como funciona, assim, essa base lá do Tic Tac. Graças a Deus, desde a época que eu era atleta, a Tia Sonange sempre muito gostou. Eu chamo de Tia porque eu fui aluno, né? Era o costume. A Tia Sonange sempre incentivou o esporte lá. Era uma... Como eu falo pra ela, hoje você é uma das poucas diretoras de escola que apoia o esporte. Permanece ainda, né? Permanece apoiando o esporte. E isso, cara, é muito bom. Porque, tipo, ali a gente pega a região bastante de muita criança carente ali. E a gente já conseguiu tirar muita criança ali da rua ali. Então, o projeto ali é muito legal. E esse incentivo que ela dá pro esporte, cara, é muito massa. Tipo, é na dança, é no karatê, no futsal. Ela gosta disso, ela gosta. Ela gosta de estar lá no ginásio torcendo. Às vezes é um pouquinho pé frio, até brinco com ela. Mas ela gosta de estar lá toda vez. Só abrindo parênteses aí, eu tava numa competição, era Copa JP. Vocês iam jogar, não sei se era semifinal, numa competição, na competição do Copa JP. Aí o Pelezinho jogou antes, eu saí, encontro ela e a Dani ali fora, né? Isso. É pra lá, tudo bom, isso aqui. E o jogo, não, eu não posso, eles não podem ver que eu tô aqui porque eu sou pé frio. Eu morri de rir. Eu vou lá assistir, eu vou na surdinha. Na hora que começar o jogo, eu vou. Então, assim, só pra, assim, brilhantar a tua observação em relação à questão de ser pé frio. Até ela... Cara, não. O que aconteceu na situação, tipo, foi em 2019, na final da Copa Lezinho, inclusive. Que foi nós e Chelsea. Ela chegou atrasada no jogo lá, pra assistir, né? Mas enquanto ela não havia chego, tava 4 a 0 pra nós. Ela pisou dentro do ginásio, tomamos dois gols. Eita. Aí ela já gelou. Ela saiu, a gente fez dois. Aí eu falei, fica lá fora. Fica lá fora aqui, pelo amor de Deus. Mas só que é porque, é que nem eu falo pra ela. Às vezes as crianças ficam um pouquinho nervosas quando vê ela. Ah, a diretora tá assistindo aqui. Então, eu falo pra ela, chega um pouquinho depois. Só fica ali quietinho. Afeta psicologicamente. Psicologicamente. Negativamente, né? É, mas... Mas... E ela gosta, ela vibra. Quando é transmitida, ela tá lá assistindo. Às vezes ela tá lá servindo na igreja, tá ali com o celular no cantinho assistindo ali. Porque ela gosta muito. Ela gosta muito. É, eu tenho... Eu sou... Eu tenho conhecimento disso. E acho assim que, Luiz, eu tô puxando um assunto pra dizer que a dificuldade que tem hoje, o futsal, o esporte, de uma maneira geral, com relação ao apoio. De realmente, assim, o apoio que você... você é um privilegiado. Porque quantas e quantas escolas que tinham, né? Um incentivo pro esporte e acabou. E isso é ruim pra modalidade, né? Com certeza, poxa. Na época que eu era atleta, nós tínhamos aí Massi, fortíssimo. ABC, fortíssimo. Dom Bosco, então, nem se fala. Nova geração, que hoje, tipo, a gente não vê mais. Oswaldo Cruz, que, infelizmente, fechou. Cealpe. Quase. Quase. Então, tipo, eram muitas, muitas escolas que investiam, né? E a competição era enorme. Tipo, todas as escolas, tipo, eram um time forte. Tinha muitas... A competitividade era muito grande. Era muito grande. Era difícil você ver alguém despontar. E, tipo, hoje, infelizmente, você vê pouquíssimo apoio. Pouquíssimo. É, a gente escolar, realmente, tem muito pouco apoio e a própria modalidade sente muito isso. Sente. A gente sai prejudicado somente em competições a nível nacional. Porque, se o nível nosso for bom aqui, automaticamente a gente vai participar desse campeonato a nível nacional com um equipe competitiva. Foi igual eu falei semana passada no Correio, Correio do Estado. Quanto mais equipes niveladas de nível forte que nós tivermos aqui para competir, melhor para nós quando for competir para fora. A nível nacional. Porque, se a gente virar um estado de uma equipe só, não tem ninguém para nivelar, para ver até quanto está o nosso nível aqui no futsal. Se eu ficar ganhando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, muito fácil, vamos falar assim... Aí vai nivelar por baixo. Vai nivelar por baixo. Porque, às vezes, a vitória engana. É. A vitória engana. Obrigado. E aí, vamos continuar falando do masculino, depois eu vou passar para o filhinho. Então, dentro desse contexto, que é de suma importância, por exemplo, as competições que existem, né? Hoje, aqui em Campo Grande, no Estado também, né? E o futsal nosso, de base, tem melhorado. Agora, vamos supor, de um ano, dois anos para cá, diferentemente de quando as escolas pararam de investir, praticamente ficaram pouquíssimas equipes. Tinha campeonato, não dava campeonato porque não tinha equipes, né? Hoje está tendo uma quantidade maior de equipes, tem várias escolinhas que estão despontando, né? Criaram-se várias escolinhas, né? O Pato criou uma escolinha, o João criou uma escolinha do Bayern, o Chelsea há mais tempo já está com a escolinha. E isso, o Pelezinho, o Tic Tac, que continuam dentro do processo. Então, você vê que houve um aumento. O JP, que está participando também em várias categorias. Então, assim, só isso vai fazer com que o nosso futsal, ele desenvolva, né? E as equipes do interior, né, Gustavo? Que tem equipes dourados, corumbar, sempre tiveram equipes competitivas, né? Sim, sim. Nós estamos retomando, vou falar assim, mais foco para a categoria de base, né? E, realmente, você está direto da Taça Brasil. Eu estou, nos últimos anos, estou indo também disputar para fora direto. E a gente vê que a gente não está tão atrás, assim, em questão de qualidade. Não está tão atrás de qualidade. Nós temos muitos times bons aqui, muitos atletas bons, que a gente consegue competir de igual para o país. O que falta, realmente, é aquele apoio a mais, o incentivo a mais, a estrutura a mais. É o intercâmbio, o intercâmbio. O intercâmbio. Que isso faz diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E a gente vê que a nossa base não está tão atrás assim, não, cara. Não. Não está tão atrás. A gente tem, eu tenho observado, assim, a Copa Pelezinho, eu faço, eu faço ela a nível estadual e eu faço a Copa tradicional. Hoje, está acontecendo a Copa Pelezinho aqui em Campo Grande. Porém, basicamente, ela é formada por equipe de todo o interior que está participando. São Gabriel, Bandeirantes, Camapuã. Está com três equipes diferentes de Camapuã participando. Rivas e o Parque participando. Cidolândia sempre participou da Copa Pelezinho, né, com o Bona. Então, assim, bonito estar participando. Então, várias cidades do interior participando, buscando realmente uma solidificação dentro da modalidade do futsal, dentro das categorias, porque é o que eu acabo de falar, que é nivelar por cima. Porque se eles ficarem jogando dentro do contexto deles lá, na região, o nível é um. Eles vão jogar aqui em Campo Grande com equipes fortes da capital. E para nós, da capital, é interessante jogar contra o interior para poder ter essa visão aí. E também estar jogando em equipe diferente, né? Porque ficar sempre jogando com as equipes de Campo Grande vai cansando, né? E aí o nível vai realmente baixando, né? E a gente já conhece praticamente todos aqui, né? Então, a gente já se conhece como é que o fulano vai jogar, como é que o fulano vai jogar. E a gente sabe que tem que fazer isso, contra esse tipo. E é sempre bom realmente enfrentar equipes diferentes. Diferentes, né? Pessoal de Chapadão sempre manda mensagem, quer marcar amistoso, quando vem mais para a região aqui. Pessoal de Três Lagoas. E é bom pegar esse pessoal que é mais longe, porque é mais difícil vir para cá. Raramente vem para cá. Então, a gente não sabe como é que está um nível lá para o outro canto. Porque a gente só vai ver mesmo quando for se reunir no estadual. E olha lá, dependendo de onde for o estadual, é que eles vão participar. Exato. A dificuldade de transporte, essas coisas também dificulta muito a participação, assim, de números maiores de equipes, né? Na verdade, é um número reduzido, né? Sim. E isso prejudica nas taças do Brasil. Com certeza. Porque esse intercâmbio, a gente não tem essa cultura, né? De estar jogando campeonatos. Outra coisa, Gustavo, que você deve ter a mesma dificuldade também, as equipes nossas que vão para lá. A questão do tempo cronometrado. É, essa é uma questão que eu sinto muito. Eu já conversei com o Mauro, já tentei. Nos campeonatos até daqui da nossa, aqui de Campo Grande, já falei para um deles, pelo menos, fazer cronometrado. Falei, cara, deles questionaram, mas só que tem que pagar mais para a Água. Falei, pega estagiário de faculdade de educação física para ser cronometrista, fazer semesário. E a faculdade está doida para dar horas para esse pessoal fazer alguma coisa. Mas para a gente conseguir disputar, igual quando chegar lá. Porque aqui é corrido, aqui o tempo voa. Lá não, cara, lá é totalmente diferente. É porque assim, eu falo assim, pela Copa Pelezinha, né? Eu teria que mudar todo o formato, na verdade. Que nem amanhã, ao sábado, eu tenho a Copa Pelezinha com cinco jogos. Quatro jogos. Se eu for fazer cronometrado, vai ter que fazer três jogos, no máximo. Dois ou três jogos por rodada. Mas para você, matriculado é maior porque você é um dia na semana. Os outros campeonatos conseguem fazer mais vezes na semana. Então, fica mais fácil para os outros. Faz menos jogos e fazer cronometrado. Na verdade, a gente tem que reestruturar, Gustavo. Aí já é um outro assunto que vou tratar com você daqui a pouquinho. Mas vamos nos atender, então, principalmente a essa questão da dificuldade que tem. Porque os nossos costumes aqui são diferentes de uma Taça Brasil. Até a questão de organização, questão de obrigatoriedade, de uniforme. Porque eu falo assim, eu não cobro a Copa Pelezinha, como se cobra na Taça Brasil. Por quê? Eu inviabilizo o campeonato. Porque se for cobrar tudo que tem que ser cobrado, que a gente passa por isso quando você vai para a Taça Brasil, você está indo para a Taça Brasil. As exigências são enormes. Tudo tem que ser... Se eu for fazer isso aqui, a metade das equipes não vão participar. Não vão participar. Então, assim, a gente tem que ser flexível, vamos dizer assim, em algumas situações, sabendo que quando vai para uma competição nacional, a exigência vai ser maior. E o tempo é uma das situações, a questão do cronometragem. Então, o que lá é possível, porque eles fazem dois, três jogos, por exemplo, rodar começa de tarde e vai até a noite. Então, assim, faz três, quatro jogos, tranquilo, né? Então, a gente não tem essa estrutura para estar fazendo, né? Então, infelizmente, é uma das coisas que prejudicam as nossas equipes para jogar a limite de Taça Brasil, é isso? Sim, porque sente diferença. Até que são de preparo físico. A gente está acostumado a jogar aqui, vamos falar assim, agora, sub-14. Dois tempos de 15 minutos. Cara, se eu chegar na Taça Brasil, vai ser um tempo, vai ser 30 minutos quase. Exatamente. E fora que lá, as quadras são, geralmente, tamanhos oficiais. 40 minutos. Então, é totalmente oposto. E esse é um detalhe que a gente já vem conversando um pouquinho antes, quando a gente criou, quero ser um treinador e tal, a gente já tentou fazer isso daí, arrumar, mas só que, infelizmente, ainda não conseguimos. Acabou aquela secessão, né? Acabou. Infelizmente, acabou a secessão, não conseguimos dar continuidade, mas vamos lutar de outras maneiras. E vamos falar agora, antes de eu entrar num assunto, que é comum as duas, vamos falar do futsal feminino, né? Você migrou, você falou agora recentemente, um ano que você migrou para o futsal feminino. E aí, qual que é a diferença que você vê? Você trabalhou com adulto, e você trabalha com adulto feminino. Como é que é a diferença de trabalhar com as meninas e trabalhar com os guris? Ah, os caras... Com o feminino, vamos falar assim, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado da forma que a gente fala. Mas só que elas são mais focadas. São mais aplicadas. São mais aplicadas no que elas querem. Os treinamentos, as coisas assim, né? Elas obedecem o médico e o homem, né? Exatamente. Os caras acham que já sabem tudo, né? Exatamente. Mas só que, cara, é muita diferença, né? Falar assim, a pessoa fala que é igual, não. É muita diferença, muita diferença mesmo. No começo ali, a gente... A forma de falar, assim, tipo, eu tive que me readeucar um pouquinho com elas, porque, tipo, sou costumado a ser mais explosivo do masculino. É que eu acho que dá uma controlada maior. Menindrei é maior, né? Entre as meninas. Elas se chocam mais, né? Exatamente. Mas, por enquanto, está tendo sucesso. Está sendo legal. Tipo, vai agora em outubro, vai fazer um ano que eu passei para o feminino, né? E está tendo bastante conquista legal aí. Eu vou te falar, eu falo assim, com propriedade, porque eu treinei equipe feminina, né? Lá atrás. Eu trabalhei com o masculino e trabalhei com o feminino também. E aí, não sei se, assim, a gente percebe que o problema das meninas, em relação aos treinamentos, elas são muito mais aplicadas daquilo que você passa, daquilo que você informa. Elas têm essa vontade de aprender, de melhorar. Coisa que o homem, eles já acham que são craques, né? Exato. Que é difícil você conversar com um atleta que ele fala, pô, isso eu sei, mas não é bem assim, né? Essa aplicação é a grande diferença, né? Que você percebe, assim, dos dois. É lógico que o masculino, o rendimento, vamos colocar assim, é maior, porque já é uma coisa, assim, culturalmente, né? Hoje está mudando, né, Gustavo? Essa cultura. Hoje, eu falo por mim, pela escolinha, né? Eu estou com várias, eu estou com, assim, umas de 10 a 15 meninas, nunca tive tudo isso. Na escolinha Pelézinho, menina de 6 anos, 7 anos, 8 anos, fazendo futsal, junto com as gurias. Não tenho equipe, não tenho um horário só feminino. Mas, assim, eu estou, assim, muito satisfeito, na verdade, né? Estou bem feliz com essa adesão feminina. E isso é uma tendência, né, Gustavo? Sim, e é um projeto que nós queremos tirar do papel, que é criar uma categoria de base para o feminino aqui. Lá para o Sul, por que o Sul é muito forte no feminino? Porque tem a, desde pequeno, tem específico só para o feminino, né? Sem misturar com o masculino. Tem a base e vão crescendo até chegar no adulto. E esse é o nosso objetivo. Esse é criar uma categoria de base aqui para a gente não ficar só no agora, a gente ter um futuro no feminino também. E qual a extensão que você tem? Com o operário ou com a Tic Tac? O operário o que quer fazer é que pensou nesse projeto. No Tic Tac também... Mas no campo ou no futsal? Ele quer fazer no campo. No campo. No futsal, lá no... Tem algumas meninas que também no futsal lá comigo, lá, treinando com os meninos também, né? Mas no futsal ainda não... não tem esse projeto. O operário quer criar essa base no campo, né? Qual a idade? Quer pegar ali já desde os pequenininhos. Ela quer pegar lá. Foi que eu já falei para ele. Mas é essa a idade, tem que começar no futsal. Mas quem sabe a gente consegue mudar um pouquinho a cabeça deles, né? Sabe como é que é? É porque o ideal, né? É você trabalhar com uma equipe feminina no futsal, participando das competições, ganhando corpo, né? Isso. O casco que a gente chama, né? Ficar mais cascudo ali no futsal para chegar no campo, porque o campo é muito grande. Muito grande. Você conhece uma menina de 9, 10 anos. Pouco vai pegar na bola. Não tem jeito, né? Exatamente. Então, acho que se o operário fizer um trabalho, um sub-13, por exemplo, feminino, 12, 13 anos, que é uma idade bacana para fazer esse trabalho. Quando a gente tiver 15, 16, 17 anos, aí tem uma equipe fortíssima lá. Fortíssima. Com a base do futsal. Com a base do futsal. É que eu falei, as duas coisas trabalham junto. Mas a base mesmo tem que vir do futsal. Tudo. Raciocínio. Pegar mais vezes na bola. Pensar rápido num espaço pequeno. Então, tipo, a base é futsal. Quando chegar nessa idade ali dos 12, 13 anos, aí você começa a fazer essa transição. Às vezes, dá até para continuar com os dois, dependendo de como é que for. Mas a base tem que ser futsal. Não tem jeito. Eu tenho observado, Gustavo, assim, as poucas vezes, porque hoje a imprensa já não tem mais acesso ao saneamento das equipes, no campo ali. Mas, normalmente, o trabalho que é feito no futebol profissional hoje das equipes, eles falam de trabalho no campo reduzido. Assim, o coletivo é uma vez por semana, duas, no máximo. Depende da equipe, não está tendo nem coletivo, porque ele joga, 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 não tem esse calendário muito apertado. Mas o que acontece que a gente vê sempre é espaço reduzido. Isso me leva a acreditar e entender que realmente a filosofia que a gente entende que é o correto, realmente está sendo, hoje, eles estão regredindo, vamos colocar assim, sempre fizeram o campo todo. E agora eles viram que o trabalho de campo reduzido é eficiente para a obtenção de resultado na equipe. e isso está acontecendo. E você tem acompanhado e você trabalha com adulto, né? Não, e na Europa mesmo, na Europa mesmo, é difícil você ver treinador da Europa, você pode pesquisar que faz só campão. Quase todos essa semana, até o bobinho, até o bobinho ali, mais um quadrado no bobinho, e faz, porque o reduzido trabalha muito. E a gente vê muito que exercício que você vê do futsal que está adaptando para o campo. Muita coisa, muita coisa. isso fortalece muito o nosso raciocínio, de que realmente a base tem que vir para o futsal para chegar no campo já com uma condição melhor. Até esse bobinho, esse trabalhinho que ele faz de campo reduzido, aqueles que já jogaram futsal tem muita facilidade para desenvolver. Aqueles que não fizeram essa base no futsal tem mais dificuldade, a bola bate na canela. É que eu falo para eles, é muito mais fácil um jogador de futsal virar um jogador de campo do que um jogador de campo virar um jogador de futsal. É muito mais fácil. Pelo espaço, né? Exato. E aí, tá. Aí o feminino, você assumiu uma equipe e já pronta. É, eu dei continuidade no trabalho do professor Val, ele acabou, teve um problema no coração dele, ele acabou saindo. E aí, conversando com ele, ele pediu, Gustavo, vê se você, se você tiver, sem nenhuma equipe, né, tenta entrar no meu lugar lá. Porque o Pororoca estava lá, mas o Pororoca é mais voltado para o campo, né? E aí, fui lá dar uma mão para o Pororoca. E aí, acabei assumindo. O Pororoca falou, não, Gustavo, assumi você que eu fico com o seu auxiliar e aí no campo eu fico e você meu auxiliar. A gente acabou trabalhando junto assim, está até hoje trabalhando junto e está dando certo. Essa equipe sua de futsal, ela tem campo? Está no campo também. No operário? Isso. E o técnico é o Pororoca? O técnico é o Pororoca e o seu auxiliar. O Pororoca é lá do Elis Vítio? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Velho Pororoca. Exatamente, isso mesmo. Ele que está de técnico da equipe no campo. Ele no campo e no futsal fico eu e ele meu auxiliar. Tá. Aí, essa equipe do operário, ela participa de competições a nível nacional, Taça Brasil, Copa do Brasil, Conta para nós essas experiências que você teve de campeonato a nível nacional. ano passado, eu assumi já na Copa do Brasil ano passado. O primeiro jogo foi contra o Mato Grosso aqui, a gente patou 3x3 e aí, depois, fomos para lá e vencemos eles lá. Então, já assumi eles na Copa do Brasil. E aí, ano passado, a gente chegou na semifinal também da Copa do Brasil contra o Sten, nossa adversária de ano de ano de ano de ano novamente. E depois, aí voltamos, aí caímos na semifinal e voltamos, aí fui campeão dos Jogos Abertos de Campo Grande contra o CDB e fui campeão estadual do futsal e do campo ano passado. Aí, automaticamente, a gente conseguiu conquistar nossas vagas para os que mais nacionais esse ano. Aí, Copa do Brasil. Copa do Brasil novamente, Taça Brasil e Brasileirão Série C de campo. E aí, como é que foi? Na Taça Brasil, a gente foi bem. Eu falo que a gente foi bem porque a gente acabou... caímos nas semifinal? Caímos nas quartas. Na quartas final. Pois tem, novamente. Acabamos pegando esse sem. Nós estreamos contra São José, time de liga, Estreamos contra São José, estreamos vencendo o time de liga, a gente foi uma surpresa para todos que nós estreamos contra o time de liga e ganhamos o time de liga. E aí, a gente pegou o Espírito Santo que foi uma outra surpresa da competição. E aí, perdemos para o Espírito Santo e classificamos em segundo. Nossa ideia é classificar em primeiro para a gente ter um chaveamento mais tranquilo. Mas, infelizmente, acabamos ficando em segundo e pegamos no Sten. Que hoje é a melhor equipe feminina. Que hoje é a melhor equipe feminina do Brasil. Não tem como. E tem jogadores da seleção brasileira, inclusive o treinador do Sten é treinador da seleção brasileira sub-20, que é o Coelho. E aí, acabamos caindo para o Sten na Taça Brasil. Na Taça Brasil. Que a OCDB foi vice. Que a OCDB foi vice. Que aí, tipo, se a gente fica em primeiro a gente cruzava com o CDB na semifinal. Certo. E aí, após a Taça Brasil algumas meninas da minha equipe acabaram saindo e iam para o CDB. Na Copa do Brasil, aquela primeira que se jogou lá, que vocês ganharam o Chuyabá lá, aí se vieram para aquela fase que era aquela? Primeira fase? Do ano passado ou desse ano? Do ano passado. Ano passado foi primeira fase. Quando você assumiu. Quando assumiu primeiro, jogou com o Cuiabá. Jogamos contra o Cuiabá. Classificou. Isso, classificamos. E foi para o que? Oitavas? Fomos para as quartas. Quartas de final. E aí, jogou com quem? Contra o CDB. Aí você perdeu o CDB. Aí classificamos também. A ganha do CDB. Pegou na semifinal. Aí perdemos na semifinal para o Sten. Para o Sten. Aí o CDB. Vamos fazer um parênteses aqui agora. Vocês e o CDB de um ano, dois anos para cá, um ano, dois anos, um ano, né? Para cá, travam uma grande rivalidade. É, tipo, é que nem... São as duas melhores equipes do estado. Sim, o Nando, ressaltar o trabalho do Nando, o Nando é antigo no feminino, você está chegando. Exatamente. E o futsal feminino já está hoje. Mas você chegou por cima, chegou com a equipe competitiva, né? É, e o futsal feminino está hoje, graças... Um nível bom, né? Um nível bom. E, tipo, tanto a nível nacional, todas as competições, que deixe, fique bem claro, é por causa do Nando e o CDB. É, ele tem um trabalho porque ele sempre está a nível nacional, sempre está a nível nacional, sempre. Então, tinha uma hegemonia no adulto, tá? No adulto, dá o CDB. Sempre teve, acho que foi uns 10 anos seguidos, ele sendo campeonato estadual. E aí, ano passado, aconteceu de quebrar esse tabu, né? De quebrar essa hegemonia deles, né? E a gente vem se enfrentando, todas as finais, a gente vem se enfrentando, quando a gente não se enfrenta nas finais, a gente se enfrenta nas semes. E está dando certo. Não, e então, eu, eu, outra coisa, Gustavo, eu estou na 14ª, são 14 anos de Copa Pelezinha feminino, né? Então, eu peguei lá no início do feminino, né? E vem acompanhando, assim, assistindo, participando, organizando a competição, eu vou observando, assim, a evolução técnica, tática, dessas meninas. Sim. tanto da FUNLEC, quanto da OCDB, eu presenciei, assim, poxa, finais maravilhosos, assim, de vir, a time da Moreninha, que ganhou da OCDB, eu vi lá, é a quadra barra ainda, um jogo lotado, aquela quadra lotada, então, assim, a motivação e a qualidade das meninas do futsal, elas vêm evoluindo, paulativamente, assim, e está num nível muito forte, tanto é, esses resultados que vocês estão tendo a nível nacional, ele advém realmente, assim, dessa base que vocês estão trazendo, dessa sequência de trabalho, de campeonato, de crescimento de equipes, porque eu comecei com a Pelazinha, tinha quatro equipes, era o Fauzi, o Seu Zé, o Nando e o Val, os quatro, é um quadro milagre, né, e foi crescendo, crescendo, pô, hoje eu faço campeonato com quase 30 equipes, três categorias, então, assim, é visível a essa evolução, e isso que nós estamos falando, a questão do equilíbrio, da alternância de hegemonia, né, do futsal, ele é real, por exemplo, na Copa Lézinho também, o CDB ganhou, assim, vários anos, a competição, de repente, a Fulec começou a ganhar, de repente, teve uma equipe, não lembro, uma equipe, que não é o CDB, nem o Fulec, que veio lá, e chegou a um vice-campeonato, e tirou uma das duas equipes da final, esse ano, na Copa Lézinho, ganhou a equipe de Aquidauana, Aquidauana, né, e fez a final, com outra equipe de fora, né, lá de São Gabriel, São Gabriel, de, não, foi Champions, Champions, Campo Grande, Campo Grande, não, Campo Grande contra Aquidauana, né, isso, mas não é uma das duas tradicionais, de Campo Grande, então, tirou, essa hegemonia que tinha, está mudando, e isso é muito positivo, para o futsal feminino, né, porque, eu falo assim, você tem um time só, dois times, é ruim, é ruim, tem que ter quatro, cinco times de qualidade, que aí o nível realmente melhora, sim, sem dúvida, então, eu acompanhei e falo assim, aí dentro dessa, dessa hegemonia, vocês entraram, para quebrar a hegemonia da OCDB, né, e como é que é isso, como é que está funcionando, como é que você está vendo, esse desenvolvimento aí, cara, essa rivalidade, tem menino da OCDB, foi para a Operária, do Operário para o CDB, é, exato, é, tipo, ano passado, o estadual já foi um nível muito bom, cara, porque nós, vamos falar assim, formos muitas equipes, mais equilibradas, e principalmente, três principais equipes, nós tínhamos nossa equipe, é, do Operário, tinha o CDB, e tinha o Doradina, Doradina, que tinha, algumas ex-atletas nossas, e algumas ex-atletas da OCDB, e aí, então, tipo, o tanto que, foi decidido em detalhe, ficou nós em primeiro, Doradina em segundo, e também em terceiro, você entendeu? Tão equilibrado que foi, então, é, o nível foi muito bom, e aí, é, quebrar essa hegemonia, está sendo bom, porque, tipo, está aparecendo mais meninas, é, para o futsal, é importante, está aparecendo mais meninas, exatamente, então, tipo, a gente está revelando mais meninas, é, Bruninha fez a sua história, cara, porra, Bruninha é referência, Amanda, então, que está na nossa equipe hoje, referência, a Vanessa, foi a Amanda que saiu, voltou, foi para fora e voltou, são, são referências, para outras, foi para o Leôs, Leôs, agora, a gente acabou de mandar a Vanessa, para o Eustay, e eu ia entrar nesse assunto, a Vanessa, Vanessa, é outra, que eu acompanho, desde que ela jogava junto, com os burinos, jogava na Zulina, exatamente, jogava na FUNLEC, jogava na ABC, ela surgiu na ABC, passou para a FUNLEC, e até a FUNLEC, depois ela passou para o feminino da FUNLEC, e eu sempre achei a Vanessa, uma menina assim, com qualidade de seleção brasileira, eu comentava isso com o Val, comentava, essa menina precisa desenvolver, ela precisa ir para um lugar, para desenvolver, que ela tem um talento impressionante, e hoje ela foi, e hoje ela está lá, está lá no Stain, está no Stain, que é uma das melhores equipes, hoje no Brasil, ou se não for a melhor, exatamente, mas ela vai para o Sub-20, ela está treinando com o adulto, está no meio do adulto, ela vai fazer parte, do elenco do adulto, porém, o foco maior, é ela ir para o Sub-20, para disputar, para a Sub-20, a Vanessa deve estar com 17, 18, a Vanessa fez 18, esse ano, fez 18 anos, ela tem 3 anos de Sub-20 ainda, e o melhor de tudo, ela vai trabalhar com o treinador da Seleção Brasileira, Sub-20, finalmente, ela vai estar no lugar, ela está no lugar certo, na hora certa, porque ela vai desenvolver, cara, essa menina é muito boa, ela joga muito bem, e eu falei para ela, que não tinha melhor momento, para ela ir para lá, do que esse, do jeito que ela está indo, ela está indo em alta, ela conseguiu manter, uma sequência boa no adulto, conseguiu jogar, está tendo uma sequência legal, sem lesão, então está indo no melhor momento, o melhor momento, e agora, ela está indo em um momento bom, para ela só decolar, só voar. É, eu boto muita fé, para essa menina, acho que ela, desde sempre eu acompanhei, ela tem potencial, realmente, para evoluir. Ah, você pode ter certeza, que em breve, a gente vai ver, uma colocação dela. Você perdeu um atleta, mas a compensação, é uma coisa assim, para o bem, não é que a gente perder, que a nossa função aqui, na verdade, como a gente não tem estrutura, para manter ninguém aqui, assim, não tem uma estrutura que, ó, agora eles não vai, que aqui está melhor, não é isso que acontece. Ah, sinceramente, eu ganhei o ano, quando eu consegui fechar esse contrato com ela lá, cara, ganhei o ano, tipo, só de ver que tem uma atleta nossa, que estava ali, que trabalhou com a gente, e que, nosso trabalho abriu as portas para ela, que ela foi visto conosco, e ela conseguiu ir para um lugar melhor, cara, poxa, tem coisa melhor que a gente faz com nós. Outra coisa que, para não passar a batida, né, você falou aí, do Estadual, ano passado, que ficou Douradina, Operária e OCDB, junto ali, os três primeiros colocados, e parece-me que esse ano, juntou Douradina com Operária, é isso? É, que a gente acabou tendo um probleminha com, não sei se vale a pena citar o nome, com uma outra instituição, né, que tinha feito parceria conosco, porque o Operário não era filiado no Futsal, né, então a gente tinha que jogar com outro nome, e aí, chegou esse ano, não sabemos o motivo até hoje, chegou no começo do ano, falou, eu não vou mais expressar meu nome. Entendi, é vocês, o clube Operário, ele não se filiou com a Federação de Futsal? Até ano passado, não, esse ano já se filiou, esse ano se filiou. Por causa desse problema, exatamente, já que deu esse problema, então vamos filiar logo. E aí, tipo, chegou no começo do ano, que a gente já, papo. Mas, a nível de Taça Brasil, a gente sempre, ele indica uma equipe federada, que era a equipe que você estava representando. Exatamente, é, é, porque, vamos falar assim, o Mauro, ele sempre deixa acordado, né, que o campeão vai representar. E nós fomos campeões, e nós estávamos com esse novo personagem. Vamos dar exemplo, assim, o Pelezinho, né, o Pelezinho, você deu o nome, para o time do Operário. Exatamente, daí chegou no começo do ano, o Pelezinho falou, não quero mais, não quero mais. Mas eu sou o campeão. Eu sou o campeão, mas só que é o Pelezinho que vai. Não, 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 eu sou o Pelezinho, o Pelezinho, eu sou campeão, só que eu não vou mais fazer o, a parceria com o Operário. como é que, e aí, o Pelezinho ou o representante? É o Pelezinho e o representante. E como é que foi feito isso? E aí, não, mas falou, não vou. Mas aí, pelo menos, o lado bom dessa história, falou, não vou, mas também não emprestou para ninguém. Não vai fulano, mas também não vai ninguém. Entendi. Entendeu? Automáticamente, então, foi para a segunda equipe, que foi o DEC, que ficou em segunda. O Doradina. Ah, por isso que é Doradina Operário. Por isso que ficou o DEC Operário. E aí, surgiu, o DEC estava com alguns probleminhas financeiros, uma coisa assim, e eu ia falar, vamos juntar as duas equipes. Para se apoia a mão. Uma se ajuda, a reforma uma equipe forte. E aí, veio as principais meninas do DEC, juntou conosco, e aí, foi uma equipe competitiva. Foi uma equipe competitiva, exatamente. E aí, isso foi para a Taça Brasil. Para a Taça Brasil. Mas só que aí, a SERC conseguiu trazer a Taça para cá, daí, por isso que a SERC conseguiu jogar, como ser diante. Exatamente. Então, aí, dentro desse processo, umas meninas do Operário, e menina do DEC se juntaram, sobrou menina ali. É. É aquele negócio que, todo mundo quer jogar, né? Aham. Aí, uma fica brava porque jogou menos, outra fica assim, porque fulano está jogando. Então, tipo, essa questão de grupo foi meio complicado. E aquele detalhe, né? Quando está ganhando, está tudo bom. Quando perde, é um problema. É um problema. E aí, quando acabou a Taça Brasil, algumas meninas saíram da equipe, né? E foram para a SERC, o CDB. Aí, a gente teve que reconstruir a equipe para jogar a Copa do Brasil. E aí, a gente foi e reconstruiu de novo a equipe. Aí, vieram meninas do CDB para o Operário. É, tipo, não é que ele veio dar o CDB, né? Foi aí meninas que passaram pelo CDB. Ah, tá. Não era da equipe. Não era da OCDB. não perdeu o atleta, ele só aumentou. Ele só aumentou a deles. Aumentou o plantel. Isso, exatamente. Do plantel dele, não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Ah, entendi. tipo, veio a equipe, ex-atleta da OCDB. Ex-atleta do CDB, não que estavam no CDB. Entendi. Entendeu? Que as gêmeas, Amanda e Carol, que tinham passagem pelo CDB, a própria Vanessa, a gente tinha passado pelo CDB também, mas só que não era atleta dele esse ano. Foram atleta dele ano passado. Entendi. Já no estadual, já não estava mais com ele, já estava jogando para o DQ. E jogaram para quem? Para o Douradina. Ah, tá, entendi. Jogaram para o Douradina. Elas já jogaram para o Douradina? Isso. Elas saíram da OCDB no meio do ano passado. Entendi. Para a Douradina. Para a Douradina. Nada foi para o Operário. Nada foi para o Operário. Aí esse ano foram para o Operário. Aí esse ano que a gente fez a junção da equipe. Não, mas agora que voltaram, depois que as meninas saíram do, que foram para o CDB, vieram? Não veio ninguém. Não veio ninguém. Para a nossa equipe. Não, pelo contrário, a gente foi buscar de fora do estado. Vocês foram buscar onde? A gente trouxe duas do Espírito Santo, uma do Amazonas e uma de São Paulo. Tá. Essas meninas moram aqui? Algum, ela, na semana? Aí eles vieram só treinar e jogar na semana. Toda semana dos jogos, a gente traz elas no começo da semana. A gente faz uma semana. É, para a gente explicar melhor para as pessoas entenderem, assim, porque é Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. É jogo ida e volta. Isso, de volta. jogam a ida, aí a volta, é sequência ou dá um prazo? Dá, geralmente, um intervalo de duas, três semanas. entendi. Aí, na semana que tem a primeira jogo, por exemplo, ela vem e fica aqui. Aí, o Operário que banca essa... Exatamente. O nosso... Ou a Doradina. Edgar. O Edgar, que é o nosso diretor. O Edgar é a do Doradina. O do Operário. A do Operário. É ele que... Que banca. Que tá assumindo o papel aí, tá investindo, tá trazendo. Ele faz tudo por... O time feminino só existe por causa dele. Ele tem... Ele é, por exemplo, ele, enquanto pessoa física, ele tem uma pessoa jurídica por trás. Ele é um empresário. Ele é o cara. Ele é empresário. Então, é dele mesmo. Ele que tá bancando. Ele que tá bancando, exatamente. É igual, parecido com o do Cerque, né? Que aquele rapaz, tem um senhor lá. É, a Cerque é diferente que o Cerque ganhou 500 mil da Fundo Esporte, né? Então, é outra pergunta que eu ia te fazer. Isso, como é que foi esse processo? Por que que os dois... Esse dinheiro foi pra Taça Brasil? Não. Eles ganharam o que é... Ou pelo projeto. É um projeto. Eu não sei... Isso eu tô por fora. Eu não sei exatamente o porquê dos 500 mil, mas parece que foi abrir um processo, alguma coisa assim, um edital, e só a Cerque se escreveu algo assim, e aí gerou 500 mil pra Cerque. Tipo, é meio que por isso que eu sei dessa história. Não sei a fundo. É, porque eu acho que, assim, analisando também, né? O clube operário, por exemplo, provavelmente ele não tá em condições de fazer qualquer convênio, por causa das dívidas, essas coisas assim. É. É uma parte jurídica que eu não entendo, então eu não sei. É, provavelmente é isso. Mas, tipo, eu tenho uma opinião sobre isso, como eu disse. Se abrir o edital, só a Cerque se escreveu, beleza, tá certinho, recebeu os 500 mil. Mas, pô, se tem todo esse dinheiro, pô, divide em comercial, comercial da Três da Goa, C, da Oana, dá 100 mil pra cada equipe, pô, vamos montar, em vez de fazer uma equipe fora, dar uma estrutura só pra uma equipe, dá pra todas, pra todos fazerem um... Mas aí, aí entra, aí entra essa questão, falando, é uma questão legal. Sim. Então, eu falo assim, às vezes, essas equipes, elas não estão aptas a entrar num processo, porque é muito burocrático. Eu sei, porque eu tenho a empresa também, né, eu tenho a associação. Então, é muito burocrático pra você ter direito a essa verba, entendeu? Então, se você buscar a informação, provavelmente, você vai encontrar algumas dificuldades no sentido disso. Aí, quando você fala em operário, por exemplo, operário não é operário aqui do futsal. Operário é operário, é um clube. Esse clube operário, ele vem, né, carregando um monte de dívidas, de processos, trabalhistas, coisas assim. Então, às vezes, isso não habilita. Entendi. Provavelmente é isso. É, infelizmente, né? Já o Douradina, talvez, seja mais fácil. Pode ser, né? Porque no Douradina, talvez, seja mais fácil que pelo operário. É. É uma coisa que você tem que conversar lá, É, é uma coisa que você tem que ver certinho, né? Tentar buscar recursos, porque precisa, hein? Lógico. Então, por exemplo, passagem dessas meninas que vêm de fora, dar uma estrutura pra elas viajar, por exemplo, agora a gente vai pra Cascavel, mas é uma despesa a mais, que a gente vai jogar jogo de volta lá. Isso tudo o... Vai chegar. Vai chegar aqui, tá. Exatamente. Tá tudo nas costas dele. Daqui a pouco, a manhã dele manda ele embora de casa. Esse é um problema, né? É. às vezes, assim, a família, às vezes, entende até certo ponto, né? Mas a partir do momento que você tá tirando os bens, os benefícios, o dinheiro mesmo, assim, da família, opa, exatamente. É bem assim, né? Então, as coisas podem complicar nesse sentido. Por isso que é importante ter esse apoio do órgão público, né? Sim. O patrocinador, nem fala patrocinador, né? Não, poxa, cara, aqui é complicado, hein? É difícil a gente conseguir... Uma premiação é uma dificuldade da nada. É. Às vezes, a gente fazer um uniforme ali que coloca o nome da empresa na frente ali já é... É difícil. É difícil pra caramba. Complicado arrumar investidores aqui. Bom, pra gente concluir, eu vou entrar num outro assunto que é interessante, assim, da sua opinião, você citou anteriormente a formação de uma associação de técnicos, né? Houve reuniões, eu participei de uma reunião no início do ano em que se propôs a um calendário que pudesse atender a todos os promotores de eventos e ao mesmo tempo dar um fôlego pras equipes pra poder ter tempo de treinar. Porque às vezes o campeonato você não treina, você é técnico, você sabe disso. Você tem jogo toda hora, você não treina no teu time. Você perdeu um jogo aqui, você viu que você tem problema pra corrigir, mas você não tem tempo pra corrigir porque tem outro jogo do outro campeonato e aí você corre de um campeonato pro outro, um jogo aqui, um jogo ali, os guris entram num estado realmente, assim, de estafa porque é muito... É muito jogo e o emocional é muito forte. acaba te prejudicando e aí o nível das equipes não consegue se desenvolver. Então, eu usei um critério lá na... lá quando eu conversei com a Arada, né, porque, assim, eu priorizo muito a questão do ter você técnico e você vai entender. Eu acho que a equipe tem que treinar. Eu não posso ficar participando de jogo, jogo. Aí começou o campeonato em março. Eu não entrei. Porque, como é que eu vou entrar no campeonato em março? Eu voltei em início de fevereiro. Não treinei nem um mês. Você está remontando as equipes. Como é que eu vou jogar no início de março? Então, e nisso que eu quero que você... a tua opinião em relação à questão como é que você vê a questão do calendário, por exemplo, do futsal. Aí entra o feminino também. Eu acho que um é de menos, outro é de mais. Mas o feminino tem poucas competições. Você vai analisar o que tem do masculino. ou é suficiente, não sei. O que você... É, igual a gente, começando pelo feminino... A tua opinião a respeito disso do calendário. Começando pelo feminino, a gente até brincou no final do ano passado, quando nós ganhamos o estadual, a fala das meninas. Ah, agora ano que vem a gente vai ter calendário para o ano inteiro. Porque eu falava assim, só tem calendário... Era uma ansiedade delas, de ter o calendário o ano inteiro. Exatamente. Porque para elas... Para elas não. Pior que é verídico. Só tinha calendário o ano inteiro quem ganhasse, quem fosse campeão. Porque ia participar das copas daqui e as copas nacionais. Porque aqui, aqui daqui são poucas. Copa Lézinho e o estadual. São duas que nós temos aqui. Então é complicado. E a questão do calendário masculino, cara, tinha que deixar, ou seja, tabelado. A Copa Lézinho é tal data. Geralmente a Copa Lézinho é sempre, todo ano é a mesma época. Copa Bayer tal data, Copa Anos. Tipo agora, por exemplo, segundo semestre, cara, está um atropelo de campeonato. Mas, Gustavo, nesse ponto eu quero falar para você, naquela reunião lá que você não estava presente, mas era uma reunião lá, estava o Pagão, estava o Murilo, a diretora, tinha uns três, quatro diretores e essas coisas lá. E eu fui enquanto representante, que eu tinha uma organização de competições e aí nós fizemos um acordo. primeiro semestre, Copa Chelsea, Copa JP. No segundo semestre, vai ter a Copa Lézinho e tem a Copa Estadual que não atrapalha nada porque é no interior, é sábado, não é todo mundo que participa, só o Chelsea, Campo Grande, que participa. Bom, aí o que aconteceu? então tinha a Copa, tinha a Copa Pato? Não, a Pato não tinha. A Copa ele não tinha. É, não tinha. Aí foi a Copa Chelsea e a Copa JP, que foi no segundo semestre do outro ano que atropelou tudo, um monte, teve Bayern, JP, não sei o que, não, vamos destrinchar. Aí foi o JP e aí o Chelsea. Aí vamos pôr aqui no segundo semestre a Copa Lézinha que é do sábado, que também não atrapalha ninguém e a Copa Bayern, né? Aí tem metropolitano, estadual, que vai complementar esse calendário, tá? Não, beleza, beleza, pô, vai ficar perfeito, né? Porque teve três campeonatos ao mesmo tempo, não coisa, vamos dividir e aí vai dar espaço pra gente poder fazer as coisas. Cara, saiu dali, não deu um mês, deu 15 dias, sei lá, ó, em março, Copa Pato. Pô, aí demora um pouquinho, vem a Copa Chelsea e aí veio outra, teve outra, JP. Então ficou, Pato, JP e o Pelezinho estadual que também não, mas teve, mas é mais uma competição. Quatro. Tá, os campeonatos, outro detalhe importante, Porque começa, o Pelezinho tem a data do início, você sabe, você participou com um monte de ano do Pelezinho, tem a data que inicia, a data que termina e tem a tabela do campeonato inteiro. Os campeonatos, hoje tem campeonato que começou em abril, então em agosto, vai entrar setembro e não sabe, então assim, você não consegue ter uma organização. Até a própria, organizadores, que é uma, agora uma empresa que tá organizando tudo e tá desorganizando, porque não consegue terminar os campeonatos. Então assim, eu vejo que ao invés da gente melhorar, a gente fez aquilo lá pra tentar melhorar e o calendário nosso agora surgiu mais o campeonato, tem a Copa Baia, tem a Copa Chelsea que não terminou, tá tendo a Copa Mousse que vai começar agora, Copa News, Copa não sei o que, Copa não sei o que, e tem o estadual da federação, eu tenho as Taças Brasil que tem que ir, tem as campeonatos, então assim, é uma loucura de novo. Então o que nos obriga? A não participar de tudo. E quem perde isso? O futsal? O futsal, sim. É aquela questão, tipo, a gente tentou criar um calendário, inclusive a associação foi criada, mas pra batalhar por isso. Mas aí, aí infelizmente não seguimos, não seguimos o que nós queríamos, não seguimos a nossa ideia. E aí esse ano ficou nisso, foi um atropelo, até falei, lá no começo quando soltou os folders de competição, falei, pô, Liz, é muito campeonato, tudo em cima, até mesmo pra pagar a inscrição. Falei, cara, o diretor daqui a pouco vai me mandar embora que tanta inscrição tá chegando. Ah, porque fulano não pode ir tal, pulando, tá, beleza, a gente vai indo. É ruim, é ruim, tipo agora, segundo semestre, nós temos Taça Brasil, nós temos estadual, nós temos mais três competições, tem outra que tá terminando, e isso tem que terminar até novembro, porque ainda tem ano de Copa do Mundo, já é um mês a menos pra terminar, então é complicado. Mas essa questão do calendário já é uma batalha antiga, né, então, infelizmente, a gente tem que... É, mas eu acho que o que vai acontecer, o que tá acontecendo, assim, por exemplo, eu não posso participar de tudo da competição, e eu penso assim, hoje, na categoria de base, vamos pôr, Pelezinho, Chelsea, é um assim, são duas, são duas equipes, né, que abrilhantam qualquer competição. você vai fazer uma Copa Tic Tac, por exemplo, a presença do Pelezinho, a presença do Chelsea, é importante pra tua competição, pra dar uma, né, e sem o Pelezinho, sem o Chelsea, ela perde o brilho, ela perde. Ah, tem outras equipes? tem, lógico que tem, entendeu? Mas o que acontece? E eu sou organizador de competição, por exemplo, então eu entendo, às vezes, ó, não vou participar, não dá, é muito, também acho que tem, tanto é que eu vou participar da minha, lógico, mas não vou participar de outra, porque não tem como participar de tudo, das competições, então começa a escolher a competição que vai, e isso é ruim pro futsal, então, essa desorganização, vou colocar assim, né, de muitas competições, acaba que tá dando problema, e vai dar problema, e se todo ano acontecer isso, eu acho assim, não é que eu quero ter prioridade, a Copa Elezinha não é, primeiro, que a minha Copa é uma Copa assim, tô na trigésima Copa Elezinha, 30 anos que a gente faz o campeonato, e sempre foi no sábado de manhã, e não atrapalha nada, então eu não me considero porque tô atrapalhando as competições, ao contrário, as outras competições que tão se juntando, batendo o campeonato com o outro, aí tão jogando o campeonato, assim, tão invadindo, por exemplo, um espaço que seria o sábado de manhã, que sempre foi o espaço do segundo semestre, né, da Copa Elezinha, hoje, tá jogando o campeonato no sábado de manhã, então, o cara tem que optar, você não pode jogar os dois campeonatos, exatamente, né, então, assim, eu acho que esse pensamento, as pessoas, por exemplo, você é uma das lideranças, porque você era do grupo lá que agora desfez, né, mas tem que repensar, realmente, assim, não pode, dá pra fazer os campeonatos, desde que, com organização, com espaço, pra treinamento, eu acho que, assim, tem que priorizar o treinamento, nós estamos priorizando muito jogo, muita competição. É, é igual, algumas equipes ficam bravas, direto me ligam, né, vamos fazer amistoso, eu falo, cara, eu não quero jogar, eu quero treinar, já tem muito jogo, e, tipo, eu preciso de treino, não preciso de amistoso, ah, você tem que saber como é, não, mas, eu vou saber no treino, eu vou treinar, quando eu for competitivo, eu vou competir, né, porque, senão, não dá, cara, o máximo que eu puder pra treinar, eu vou treinar, então, tem que aproveitar. Então, e o trabalho que você faz no Tic Tac, cara, é um trabalho merecedor de elogios, um trabalho bacana, é, a direção da escola tá de parabéns, assim, que preserve isso, né, e você que faça por merecer e preservar isso, porque a gente sabe disso, né, conforme as suas ações, também você pode terminar uma coisa que, que tá sendo bom. Então, você tem essa visão, você tem essa responsabilidade, né, e que continue com essa responsabilidade, e que, assim, e que as pessoas que são envolvidas no futsal, repense. É, repense. Cara, eu sou um privilegiado, é, tipo, até fico meio um pouco emocionado, porque, tipo, a Tia Solange foi que, abriu as portas pra eu trabalhar do jeito que eu achava correto, do jeito que eu, eu, eu enxergava como é que tinha que ser uma base, e desde 2015 que eu tô como treinador lá, que, que, veio criando, fazendo do meu jeito, inclusive, nesse meu sub-14, tá comigo desde 2015, a gente acabou se enfrentando lá, desde pequenininho lá, e a gente conseguiu, realmente, hoje, se impor, é, da nossa maneira, assim, que, a gente consegue, há anos, estar sempre no top 3, sempre estar chegando, sempre estar entre os 4 melhores, é, faz 4 anos seguidos que a gente tá em final de estadual, tipo, a gente conseguiu dar uma sequência boa, a gente conseguiu chegar no ápice, que a gente jogava numa taça Brasil, pô, que é a escola, uma escola de bairro, pequena, onde a gente treina, escolinha, aquele bem iniciação mesmo, aquele bem carente, junto com a equipe, com uma hora só, no dia, e a gente consegue fazer o que a gente tá fazendo, cara, e tudo isso é, graças ao apoio da Tia Solange, o investimento que ela faz, é, 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 é uma junção, sim, é uma junção, e a autonomia que ela me dá, tipo, por exemplo, o Fernando hoje, que é o treinador do Chelsea, começou comigo lá, foi meu auxiliar lá, hoje é um, faz um puta de um trabalho no Chelsea, então, tipo, muita gente boa lá, e eu tive referências também, né, cara, porque, é que nem eu brinco, com o Arada, eu sempre quis fazer, um estágio com o Arada, porra, o Arada, eu, eu tenho aquela visão, eu falei, cara, o Arada é foda pra caramba, e eu nunca tive estágio, nunca fiz estágio, assim, eu fui direto, exatamente, foi pra ir na marra, é, foi pra ir na marra, e, o que eu trago pra hoje, foi porque eu tive treinadores, bons, tive o Rodrigo Bororó, tive o Marcelo, aqui hoje, que está no céu, é, tive o Mauro, é, o Val me ajudou muito, que a gente trabalhou junto, o Val me deu muito conselho, então, tipo, sempre tive treinadores bons, e sempre me espelhei nos melhores, então, tipo, o Arada, pra mim, é referência, pô, pra caramba, o que ele faz, a Anja, anos aí, cara, ainda falo pra ele, ainda vou fazer um estágio com você ainda, sabe, as portas não abertas, não, porra, o dia que precisar, eu sei disso, então, tipo, eu sempre me inspiro nos melhores, pra tentar sempre chegar perto deles, é isso mesmo, é assim, você vai valgar um futuro brilhante, que se, e, eu desejo, assim, pra você, sucesso, no feminino, sucesso, no, 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 no Tic Tac, que tem uma afinidade muito grande, com o Tic Tac, Dona Solange, e a Dani, é, tem um afinidade com o Operário, fui jogador do Operário, né, a gente tem uma história, dentro do Operário, olha, né, o Operário fiz história, e eu faço parte da história do Operário, né, então, também torço, pra que, que seja um sucesso, no, no, no futsal, e, e estamos sempre, assim, é, observando, é, apoiando, e desejando felicidade, que você tenha um futuro brilhante, e como treinador, já, já, já entrou por cima, né, já está na elite, e que permaneça assim, e principalmente, Gustavo, que, que prevaleça sempre a humildade, com certeza, e o desenvolvimento pessoal, então, estuda, desenvolva, observe, aproveite essas oportunidades que você está tendo, de Taça Brasil, de Copa 2, então, assim, pra você se espelhar, como você falou, nos melhores, ver o que está sendo feito, pra realmente, assim, você poder colaborar, e dar a sua, a contribuição, para o futsal, de Mato Grosso do Sul, tá, eu desejo um, tudo de bom, uma felicidade pra você. Obrigado, Pelé, é, tipo, eu sou ainda, sou iniciante, falar assim, tem 30 anos apenas, ainda, é, muito jovem, sou jovem ainda, ter uma bagagem legal, tipo, mas, tipo, é aquele negócio, a gente vai tropeçando, vai tropeçando, e vai aprendendo, pra gente sempre se levantar melhor do que a gente caiu, e é isso aí, humildade sempre, sempre, isso jamais vai faltar, e isso eu ensino pra todos os meus meninos, sempre que, onde você passar, sempre manter a humildade, porque isso vai te levar, é fundamental, é fundamental, muito obrigado pela presença, tá ok? 123 Esporte vai ficando por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos, né, e, até a próxima, um grande abraço.